Ai, ai, eu não gosto é que surgiu o telemóvel, não? Pois não, é normal. Então, conheça lá, os cakes que você estava a fazer, o que é que leva? Levo ovos, levo a farinha, levo os ovos de cacau, açúcar, olio e água. E a fermento. Ah, pois. A fermento, pronto. Os ovos foi você que os partiu ou vinha já assim embalados? Não, não, não. Não, só me dá assim para cima. Os ovos de nós. Há um bocado que eu estava a falar em relação aí, e há grande diferença. Há mesmo grande diferença nos jogos que já vem, o PECLOP e os jogos partidos. Na minha opinião. Não é tão bom, não é? Não. Aquilo, não sei se será só ovos. Se quer é que também lá vem a galinha. Não. Não fica tão bem, nós não estamos nem nada. Mas nós até chegamos às horas que não faz nada. Não fica tão bem. E não ficam tão amarelo, não ficam tão fervor. É, fica mais avançado, exatamente. Dá um bocadinho mais travado, mas ficam bem. Exatamente. Ah, o Sérgio, então ele à polícia até muito eu os perdia. Então, o Sérgio, vá lá para os queques que vocês não podem perder. Não é, Sérgio? Mas aí, só... Não, agora não se importa fazer um convite.